Oito alimentos que podem causar câncer Você sabia que os refrigerantes podem favorecer o surgimento do câncer? Tanto os normais quanto os sem açúcar, são ricos em produtos químicos e aditivos, que alimentam essas células malignas. Diversas pesquisas indicam que a alimentação está mais do que relacionada com as doenças e patologias que sofremos diariamente. No caso do câncer, foi comprovado que seguir uma dieta desequilibrada e repleta de produtos químicos favorece muito seu desenvolvimento. Por isso, leia este artigo, no qual você aprenderá quais são os alimentos mais prejudiciais nesse sentido. Certos alimentos que as pessoas consomem diariamente, aumentam substancialmente a possibilidade de sofrer algum tipo de câncer, doença que provoca a morte de milhões de pessoas anualmente no mundo todo. Alimentos que podem causar, ou agravar o câncer. Transgênicos Os organismos geneticamente modificados, GMO, em sua sigla em inglês, mais conhecidos como transgênicos, provocam muitas doenças em nosso organismo. Entre elas, a mais frequente é o câncer. Os produtos químicos que são usados para seu cultivo causam tumores. O problema é que os transgênicos estão em todas as partes alimentares. Eles estão presentes na maioria dos alimentos de soja, milho ou canola, e derivados, por exemplo. Se for possível, evite-os e procure ter uma alimentação orgânica certificada e comprovada, que não utilize biotecnologia no cultivo. As carnes processadas Todos os produtos com carne, como os embutidos, tolcinho, salsichas, mortadelas e entre muitas outras, têm conservantes químicos para que pareçam mais frescas e apetitosas. Porém, por trás disso, elas guardam substâncias cancerígenas. O nitrito e o nitrato de sódio estão relacionados com o aumento significativo dos riscos de se desenvolver o câncer, sobretudo de cólon. É necessário, se quiser comer carne, escolher produtos de carne curada sem o uso de nitratos. As pipocas de micro-ondas As pipocas são fáceis de preparar, principalmente as de micro-ondas. Basta colocar o saquinho no eletrodoméstico, e em dois minutos você já terá a companhia ideal para um filme. No entanto, a combinação dos ingredientes com as radiações deste aparelho, está relacionada com o câncer, e a infertilidade. Além disso, as pipocas industrializadas contêm de acetílua, um composto que dá o sabor de manteiga, artificial, e que está vinculado a doenças pulmonares graves. Como se fosse pouco, vários dos ingredientes usados, podem conter materiais modificados geneticamente. Se você adora pipoca, é melhor comprar o milho, e prepará-la na panela, com um pouco de óleo. Bebidas Os refrigerantes comuns ou diet Os refrigerantes podem provocar câncer, simples assim. Isso se deve ao fato, de que eles contêm não apenas grandes quantidades de açúcar, os que não são zero açúcar, claro, mas também produtos químicos, colorantes, aditivos, entre outras coisas. Os refrigerantes acidificam o corpo, e alimentam as células cancerosas. As opções com baixas calorias são ainda mais perigosas, já que contam com aspartano, um edulcorante artificial que traz como consequência várias doenças, entre elas, o câncer e defeitos congênitos. Outros adoçantes, como a sucralose esplenda, e sacarina foram vinculados a diferentes patologias. Prefira sempre os sucos naturais, é, no melhor dos casos, a água. Alimentos refinados A farinha refinada é a famosa farinha branca, de trigo, que é um ingrediente comum em muitos alimentos processados. Seu excesso de carboidratos é preocupante. Seu consumo regular está relacionado ao aumento de 220% dos casos de câncer de mama nas mulheres. Além disso, seu alto teor de índice glicêmico, faz com que os níveis de açúcar no sangue aumentem rapidamente, algo que alimenta o crescimento de células cancerosas. Escolha as cereais integrais, os de cor amarela, ou marrom, e prepare seus próprios alimentos. Não compre empanados ou processados. O açúcar refinado Assim como a farinha, o açúcar de cor branca tende a aumentar a insulina, e as células cancerosas no corpo. Tenha cuidado com os alimentos ricos em frutose, como é o caso do xarope de milho, presente em muitos produtos que compramos no mercado, que são bastante perigosos para o organismo. Evite também os biscoitos recheados, os bolos de confeitaria, tortas, molhos, cereais e bebidas com açúcar refinado. Isso explica, em parte, porque cada vez mais, existem casos de câncer no mundo. Para adoçar, nada melhor que a estévia. Comprar a planta seca, ou o mel, orgânico. Óleos Os óleos hidrogenados são usados, para poder conservar os alimentos processados, e para que se mantenham, estáveis. Mas tem uma contrapartida, porque alteram a estrutura, e a flexibilidade das membranas celulares de nosso corpo. Isso pode causar doenças do tipo debilitantes, ou seja, câncer, entre outras. As gorduras transistão em uma grande quantidade de alimentos que compramos, e consumimos diariamente. Ainda que muitos fabricantes, estejam substituindo seu uso por alternativas mais seguras, como é o óleo de palma, ou dendê, ainda nos resta um grande caminho a percorrer. Como conselho, não consuma produtos cuja informação nutricional indica que tem gorduras trans. As frutas As frutas e vegetais de produção industrial. Mas como as frutas mais saudáveis podem, causem, câncer? Na realidade, o problema não está no alimento em si, mas na maneira, como são cultivados antes de sair para o mercado. 98% das frutas e verduras estão contaminadas com pesticidas, os quais provocam câncer. No primeiro lugar deste fatídico ranking estão as maçãs, seguidas pelas uvas, os morangos, coentro e as batatas. Os produtos usados nos cultivos, para evitar as pragas e doenças, justamente, adoecem as pessoas que os consomem. A ingestão por parte das mulheres em idade fértil traz como consequência ter um filho com quociente de inteligência mais baixo ou distúrbios de atenção. Para evitar isso, escolha produtos orgânicos ou certificados como livres de pesticidas. Procure as feiras locais. Procure as feiras. 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 Procure as feiras.